Alô! Andando aqui, você vai falar de novo, sabe? Como é que vai o seu nome e o meu nome do Brasil? É de metodos e com as cortes? Olha, o meu nome é bem complicado, mas também tem nada. Andando até amanhã! E aí Pessoa, pessoa! Pessoa, pessoa! Pessoa, pessoa! Música 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 Música